Olá, meu nome é Aldemir Macurapi, meu trabalho eu sou professor da língua materna dos povos macurapi, por exemplo, na cultura macurapi, que até hoje nós fazemos ainda, nós temos um ritual, quando a gente vai fazer uma roça, fazer as plantias, a gente que faz é os, primeiramente é os mais velhos, como nós estamos já mais novos, os velhos que sabem mais dos trabalhos, como que era realizado antigamente, porque hoje eles ainda tem essa cultura deles, então essa cultura que eles ensinam a passar para a gente, e a gente passar para os filhos da gente, então é o seguinte, aí quando é o tempo da roçada, para a gente fazer a roça, tem um mês, tem um mês, a data marcada para roçar, tem a data marcada para queimar, tem a data marcada para plantar, fazer uma plantia, então é assim, aí quando para começar a ser a roçada, aí a gente, vamos dizer, por exemplo, eu sou dono, vou fazer uma roçada, eu sou a liderança daquele trabalho, aí eu saio, vou convidar os parentes, em casa em casa, faço o meu convite, aí a gente marca, faz o convite, tal dia você vai aparecer em casa, fazer um trabalho para nós, que nós chamamos de mutirão, aí eles perguntam, que dia você vai fazer, tal dia, né, da semana, aí a gente vai aprontando, vai aprontando, o pessoal sempre faz, né, da bebida, né, a xixa, aí a gente prepara a xixa, prepara a comida, né, os convidados, né, a gente já sabe quantos convidados vêm, aí a gente faz aquele, o alimento certo para quem é o convidado, né, para não sobrar, nem, nem faltar, né, aí, chega o dia, né, se for o final da semana, se for dia de sábado para domingo, né, aí a maioria a gente faz de sábado para domingo, né, até hoje a gente tem ainda esse costume ainda, né, no meio de qualquer semana. Aí a gente convida dia de sábado, eles vêm de manhã, aí leva o pessoal para trabalhar na roçada. Aí trabalha de manhã até meio-dia, de meio-dia para tarde a gente volta para casa, toma, vai almoçar, toma uma ficha, aí começa as brincadeiras, né, as festas, aí vai até outro dia, às vezes quando é pouca pessoa, assim, pouca ficha, vai até meia-noite, da noite aí acaba, as pessoas vão embora, aí é assim que é que começa o nosso trabalho, para fazer a roça, roçada e derrubada. Aí, por exemplo, a roçada, aí tem esse convite, né, aí roça, aí outra vez marca outro encontro de novo, né, para fazer a derrubada, né, já para derrubar as áreas. Aí a gente faz o convite outra vez, aí vem todo mundo, né, agora hoje em dia a gente acabou a tradição de derrubar de machado, né, mas hoje é de, o pessoal derrubou mais de motosserro, mas alguns velhos lá, que é antigo, eles não querem saber não, se eles fazem a rocinha deles, não querem esquecer do machado para eles derrubarem, não, eu quero é seguir do jeito que eu faço, aí começa a derrubar de machado, mas isso aí demora, né, mas é para demorar mesmo, se a pessoa demora para derrubar uma árvore, é sinal que o cara é trabalhador, agora o cara que é preguiçoso quer derrubar de motosserro, derruba rápido, aí fica aquele brincadeira, né, aí é assim, aí derruba tudo, todo mundo vai para suas casas, aí, por exemplo, aí eu tenho o meu serviço, aí eu faço aquele serviço meu todinho, aí tem outros parentes que vai fazer o dele, né, aí ele vai fazer o convite de novo, aí a gente faz a mesma coisa o trabalho, a gente vai para a casa dele, ajudar ele a fazer também a roça dele, do jeito que ele ajudou a gente, aí ele vai ajudar, aí vai indo, né, aí vai de um por um, até chegar o, como é que se fala, é, chega, faz a, as rodas, né, tudo fazendo sua roça, até chega o dia de tocar fogo, aí dia da plantia também, você vai, aí eles falam, olha, no dia que você for para plantar, você pode avisar a gente, que a gente vai lá ajudar vocês, aí chega aquele, ele queima a roça, aí convida eles de novo, agora é o seu dia das plantias, tá bom, aí vai reunir todo mundo de novo para plantar, né, assim vai indo, aí planta uma roça, aí passa por tanto da roça do outro e vai indo, aí fecha aquela, aquela roda, né, aí para limpar também é a mesma coisa, você, assim, que é um trabalho que a gente faz, é tudo conjunto, né, ninguém tem nada de visão de você, fala, não, eu não vou ajudar fulano, que deixa ele trabalhar sozinho, mas não tem nada disso para nós, não, ainda nós seguimos a nossa, nossa cultura, né, para, assim, de trabalho, né, na roça, né, então é isso aí, que é desse jeito o nosso trabalho, né, do povo macurato. E aí E aí E aí E aí E aí